Música 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 Distribuição Fox Film Chame os amigos Música 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 Meta força, meta peças, meta lutadores, meta paz! Cyberluta, vamos lá! Meta força, meta peças, meta wonders, meta lutadores, meta paz! Vem, Meta B, de pressa. A gente precisa ver se a mamãe está bem. Eu estou na sua porta, hein? Mãe? Mãe? Eu não acredito. Ela desapareceu. Chegamos tarde demais. Os robôs de borracha levaram a sua mãe e comeram nosso jantar. Agora não falta mais nada. Não pode ser. Sr. Tenrio, chamando o Sr. Tenrio. Telefone para o Sr. na recepção. Obrigado. Pode deixar. Sim. Alô? Olá, Icky, como vai? E a sua mãe? Como é que ela está? O quê? Ela foi sequestrada? Alô, alô, Icky, você está aí? Quem é? Ah, não. Não, não, não. Eu preciso de fazer alguma coisa. Ah, não. O que foi? Acho que cortaram a linha. Icky, tem um bilhete aqui da sua mãe. Vamos ver. Querido Icky, estou escrevendo para dizer algumas coisas que precisa saber. Um, estou bem. Dois, pode parecer que houve uma luta, mas na verdade não teve luta nenhuma. E três, eu não sou sua mãe, na verdade? E espera um pouco. Se não é a mãe do Icky, então quem é? Assinado o Syslug da gangue dos robôs de borracha. Ah, e tem mais uma coisinha. Aqui diz, PS, estamos com a sua mãe. Se a quer de volta, terá que vir lutar conosco. Venha sozinho, só você e seu medabote. E não vá à polícia ou vamos contar a eles que você grava cyberlutas da TV sem permissão da Federação Mundial de Cyberluta. Essa não! Parece que a gangue dos robôs de borracha está falando sério. É, mas quando eu acabar com eles, vão se arrepender. A minha mãe precisa de mim. Se eu não trouxer ela para casa antes da hora de dormir, ela não vai ter ninguém para pôr na cama. Bem-vinda à nossa central, senhora Benfica. Relaxe e fique à vontade. Fede-se mil desculpas por envolvê-la nisso. É claro que não queremos machucá-la, só precisamos de sua ajuda e nossa missão de combinar o mundo. É isso aí. Nós só queremos uma medalha rara, só isso. Não se preocupe, assim que estivermos com ela nas mãos, poderá ir embora. Exatamente. O medabote do seu filho possui uma medalha rara e nós a queremos. Trouxemos a senhora aqui como isca para atrair o irc. E até lá, ela terá que ficar amarrada. Na verdade, essas cordas estão muito frouxas. Querem que eu mostre como dar um nó duplo? Vamos resgatar minha mãe. Só eu e o Meta B. Você ficou louco? Iki, não. Iki, deixa a polícia cuidar disso. Você tem coisas mais importantes para se preocupar agora. O que pode ser mais importante do que salvar minha mãe? Me diz, hein? O campeonato mundial de cyberluta. Daqui a algumas horas, a classificação final será anunciada. Se quiser vir comigo como parte da equipe do Japão, precisa de mais pontos. Tem que vencer pelo menos mais duas cyberlutas. Depressa ou você não vai. Durante toda a sua vida, sonhou em vencer o campeonato mundial e justo agora vai desistir do seu sonho? Eu não vou desistir de nada. A gente está falando da minha mãe. Eu não sei se você percebeu, Kurt, mas ela foi sequestrada. E eu preciso resgatar ela. Eu estou 100% com você, Iki. Ela também é minha mãe. Não no sentido biológico, mas... Ah, você entendeu, né? Meta B. Tudo bem, meu irmão. Vamos resgatar a mamãe. Não temos tempo a perder. Vamos, Meta B. Vem! Iki! Fiquem aí, não tentem nos seguir. Precisamos fazer isso sozinhos. Muito bem, senhora. Agora que apertamos as cordas, seja uma boa prisioneira e sente aí bem quietinha. Não queremos ouvir nenhum pio. Oh, nossa. Sei que mandaram não falar nada, mas eu não sei ficar quieta. Esta é uma emergência. Desculpe. Não fale. Mas tem um buraco no seu uniforme. O quê? Puxa, isso não é nada bom. O que é que eu faço? Dê aqui pra mim. Costuro pra você. Obrigado. Não foi nada. Tem uma plique de caveira com os ossos cruzados? Não, mas tem uma estrela colorida. Legal. Precisa ir até o fundo. Ah, é? Tá bom. É onde todos os vegetais estão. Vocês gostam de vegetais, não é? Está delicioso. Quem diria que é possível fazer sopa sem usar um abridor de latas? Aqui está. Nada como um prato de sopa quentinha em um dia frio. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Por que estão deixando a nossa prisioneira fazer a comida? Ela insistiu. Aqui está. Pra você, coma um pouco. Mas tem que comer tudo ou não tem sobremesa. Está uma delícia, senhora Temril. É a melhor perfeição que eu já fiz. Obrigada. Nós é que agradecemos. Sabe, sobre essa coisa de sequestrá-la, gostaríamos que soubesse que não tivemos nada a ver com isso. Isso é coisa da Gil-Gal. O que está vendo? O que é o Gil-Gal? Há quanto tempo está aí? Poxa, a gente estava agora mesmo falando de você. Por que estão tomando a sopa dela? Ela é uma inimiga! Segundo o mapa que eles desenharam, deve ser aqui mesmo. Tem certeza? Parece diferente. Só não está colorido e não tem aqueles rabiscinhos. Só faltam duas horas até o anúncio das classificações nas Ciberlutas. Rick, não fique pensando na classificação. Pense em como vamos tirar sua mãe daqui. Tá. Você tem razão. Vamos lá, Meta-B. Vamos lá. Senhor Syslug, Rick e Meta-B estão aqui. Excelente. Agora entendo por que ele arriscaria sua vida pela mãe dele. A sopa dela é divina. O bolso de borracha, apareça. Devolvam a minha mãe. Ei, calminha aí que estamos almoçando. Olha, eu vou abrir a porta para vocês. Esperem na entrada. Se ficarem bonzinhos, levamos alguns restos para vocês. Vamos lá. Cara, cadê todo mundo? Não temos tempo para isso. Que droga. Rick, olha ali. Mãe. Oi. Você tá bem? Soltei ela. Compartes, o que vocês estão fazendo com a minha mãe? Já está bom assim, senhora T. Ah, vamos precisar demais, querido. Temos muitas bocas para alimentar. Estou fazendo certo, senhora T. Está indo muito bem. Espero que todos gostem da sopa. Nós adoramos. Não tem nada como finalizar uma boa refeição com uma ciberluta. O que acha de duas em uma, Iki? Duas em uma? É, eu sabia que ia aprontar uma dessas. Seu covarde sujo. Covarde sujo? A gang dos robôs de borracha acha isso um elogio. Ah, é? Tudo bem, mas se ganharmos, precisa prometer que devolve a minha mãe. Claro, por que não? Você não vai vencer. Não podemos nos arriscar. Acabei de experimentar um pouco daquela sopa. Foi a melhor sopa que eu já tomei. Não podemos correr o risco de perder a mãe do Nick. Uma sopa daquela só aparece uma vez na vida. Então, eu vou entrar no ring. Essa ciberluta é minha. Prepare-se para enfrentar. E o Gagão me compa em seus medapólios. Cígaro, especialidade jato de laser. Espíritos, especialidade combate manual. Primeiro eu vou derrotar o metabito. Depois vou pegar a medalha rara dele. E depois quero que sua mãe faça uma grande porção de sopa só para mim. E eu vi só ela que a sopa só para ela. Oh, não. O que faremos? Vamos esperar que ela vença a ciberluta. Quando estiver tomando a sopa da vitória, você a distrai. Que eu vou pegar o máximo que puder com uma bengala de pão. E aí? O que foi, Meta Beast? Vê se eu estou errado. Ela ainda não lutou contra a gente com o nome verdadeiro. É. O que quer dizer que se ganharmos, vai contar um ponto. E irá para a nossa classificação de ciberluta. Aham. Então podemos ganhar pontos e resgatar a mamãe tudo ao mesmo tempo. Matar dois coelhos com uma cajadada. Legal. Ainda temos uma chance. Primeiro resgatamos a mamãe. E depois vamos para o campeonato mundial. Vamos lutar para quebrar. Vem, bobona. Em nome da Federação Mundial de Medabots, eu declaro oficialmente esta luta... Recorte o falatório. Vamos ao que interessa. Medabots, ciberluta. Meta B, atacar. Você é fio que encruz-se nesse prazer. Espírito, chegue perto e dê um soco nele. Garra, batista, casar, atacar. Meta B, ela tem muita força. Precisa manter distância. Você não pode fugir do laser dragão. Vem, garoto. Conhece o laser. E que não fez nenhum arranhão? Mais que armadura. Ah, é. Você pode tentar atacar cícaros o dia todo. Porque não fará a menor diferença. Eu não tenho tempo para isso. Eu só tenho uma hora e meia para resgatar minha mãe... E vencer outra ciberluta antes da finalização do punk. Aguente firme, querida. Estou indo salvá-lo o mais rápido que eu posso. Vamos depressa, Mendoim. O Himalaia não é tão fácil, sabia? Vem, o laser! Nunca destruirá a armadura do sígoro com esse pobre atirador de ervilhas. Ela tem razão. Se quisermos vencer, teremos que nos aproximar desses caras. Meta B, vai lá. É o único jeito. Cata B, querida. Que tal uma luta de misericórdia? Ah, é, cai dentro. Ela é muito mais forte, mas eu vencei. Preciso vencê-la e resgatar a mamãe para que possamos entrar em outro assaio de luta. Vai, Meta B. Não, não, está me acertando. Meta B. Deixa eu ir. Acabou com ele. É isso mesmo, Esquidigantes. A vitória está no ar. Eu posso até sentir. Ai, desculpa, fui eu. Supa de vegetais, pitacazes. Sinta uma força combinada de espíritos e cígaro. Eles nunca se deram bem até eu treiná-los. E agora são incontroláveis. Grande coisa. Muitos Vendabots podem colocar suas diferenças de lado e lutar como uma equipe. Vicky, eles não se dão bem. Foi o que ela disse. Por quê? Saca só. Ei, ouviu o que o cígaro falou sobre as suas meta peças? Falou que a ação tão feia que você seria ser um Metabot tipo bruxa. É sempre, ele falou isso. O que estão fazendo? Não deem ouvidos a ele. Agora é a nossa chance. Vai lá, Meta B. Vai, legal. Manchou fúcil. Pararam de funcionar. O vencedor é a Meta B. Eu não acredito. Estávamos em vantagem e ainda assim conseguiu me derrotar. Como eu pude deixar aquela sopa deliciosa escapar pelos meus dedos? Muito bem, Meta B. Salvamos a mamãe e conseguimos um ponto. Meta B, você está bem? É que eu cheguei muito perto naqueles mísseis. Só isso. Vencemos a Cyber Luta. Agora respeitem sua promessa e libertem a minha mãe. Calminha aí. A Cyber Luta ainda não acabou. Ainda temos a segunda rodada. Sim. Como assim segunda rodada? Não foi o combinado. Vocês não têm escolha. Se quiser sua mãe de volta, vão ter que lutar comigo. Skidguts. E também terão que enfrentar o temido Shrimp Lips. Ou como também somos conhecidos. Eu tenho um混合atório. Eu não tenho que lutar. Eu vou ter uma coisa. Não tenho que lutar comigo. Eu vou ter uma coisa. Não tenho que lutar. Ainda podemos tentar mais um ponto. Você acha que aguenta? Está me estranhando? Você está jogando com o Meta Bill. Está combinado. Segunda rodada da Cyberluta. O Meta Minuiki versus Bobanko, Dekuidu, Kutaluchi e Goku de Nishiripiri. Os Meta Lutadores prontos. Meta Bud Cyberluta! Bobanko, ataca! Alguém é um laser. Eu peguei ele! Bobanko, vai! Pega a medalha agora! Deixa que eu pego! Vai, Bokudo! Meta B, não pode. Vai até o meio. Vamos lá, rapazes. Vem o melhor de si. Agora, Meta B! Eu já estou indo. O Meta B está ferido. Muito pior do que estava demonstrando. Mesmo que consiga ganhar essa luta, não terá força para lutar mais uma. Mas, em relação aos pontos, essa luta não significa nada. Mas, em relação à minha mãe, significa tudo. Eu preciso finalizar ela. Eu sinto muito. Parece que... Parece que não vamos ao Campeonato Mundial de Cyberluta. Por que está se desculpando? Hã? Se tivesse que escolher entre o campeonato e resgatar a sua mãe, é claro que eu resgataria a sua mãe. Afinal, quem coloca a gente na cama não é a gente. É... É... É a minha mãe. É isso aí. E nem um troféu vai fazer isso. Mas não pense que eu vou desistir. Enquanto ainda estiver funcionando, eu vou lutar. Mas antes, o mais importante. Vamos cuidar desses caras. Atenção! Atenção! Metapits! Eu caí, mas não estou... acabado! Oi, meu Deus! Meu Deus do céu. Ele não é da força! Podem dar o seu fianco aos amigos. Ele não é da força! Parou de funcionar e o vencedor é Metapit! Vencemos! Meta Beast? Tudo bem? Não se preocupe, estou apenas esgotado por ter usado a meta força, só isso. Legal, vencemos a Cyber Luta, agora entreguem a minha mãe. Ah, tem razão, você ganhou a segunda rodada da luta. Mas se quiser sua mãe de volta terá que vencer a terceira rodada. Vamos ver como seu metabote vai se sair agora que está exausto por usar a sua meta força. Não é justo. Quanto tempo vai continuar fazendo isso? Ainda não percebeu? Vamos continuar até você perder. E a sua medalha rara ser nossa. Seu, seu. Muito bem pessoal, é hora do lanche. Eu tenho um docinho para vocês, para aguentarem até o jantar. Ela fez doces para eles? Ah, o Rick, chegou na hora do bolinho de chocolate. Ah, senhora de Rio, estamos um pouco ocupados agora. Poderia voltar mais tarde? Bobagem, ninguém pode estar ocupado demais para comer um bolinho. Mas é que, mas é que... Estamos no meio de uma Cyber Luta agora! Pessoal, peguem eles! Atacar todos de uma vez não é justo. A mãe dele foi muito gentil em compartilhar as receitas com a gente. Escutem aqui, se perdermos o Rick, perdemos a mãe dele. E nada de sopa! O quê? Nada de sopa? Não pode ser! É, não pode ser! Isso não é justo! Vamos jogar pela sopa! Isso mesmo! Ei, não se esqueçam da medalha rara! Vamos pegá-los! Rick, esqueci o irreverente com os almoceiros. Vamos! Rick! É um merda do Dador Espacial X! Ark Beetle! Ataque! Amiga! Canhão Vivo! O projeto está caindo! Desse jeito, a gangue dos robôs de borraja será massacrada de uma vez por todas! Todo mundo para fora, depressa! Traga um bolinho! Mãe! Rick! Vem! 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 Eu estou vendo uma luz! Me ajude com essa pedra! Vem! Mais! Me empurram! Estamos salvos! Rick! Meta Bee! Obrigada por me buscar! Ah, mãe! Nós estávamos tão preocupados! Eu sei que nunca mais vai colocar a gente na cama de novo! Deixa-me um helicóptero! Rick! Você está bem? Rick! Ei! Espero não ter demorado! Nossa! Josu! Como foi que me encontrou aqui? Bem, amorzinho! Digamos que apenas segui o meu coração! Oh, Josu! Tito! Ainda bem que sua mãe está a salvo de novo, né, Ik? Eu adoro finais felizes! Agora acabou! Acabou? Você se esqueceu do campeonato mundial de ciberlutas? Só faltou um ponto para conseguirmos! Agora é tarde demais! Não é não! Você ainda tem meia hora antes do ranking ser definido! Não! Eu desisto! O Meta Bee lutou o máximo que podia! Ele não aguenta outra ciberluta! Por que você veio a golfe de novo? A minha opinião, resgatar a mamãe já foi uma vitória! É! Mas nós prometemos que nos enfrentaríamos na final! Mas se não pode cumprir, a decisão é sua! Desculpa, Kochi. Meta Bee e eu decidimos isso juntos! Desistiram? Por que eu não estou surpreso? Molengas como vocês não merecem mesmo ir para o campeonato mundial! Por quê? Retira o que disse! Por que você veio aqui? Eu não tenho que responder a essas perguntas, principalmente quando vem de um medalutador desonrado como você. Desonrado? Para começo de conversa estão desistindo porque nunca tiveram vontade de vencer. Você vai ver. Suas atitudes desonram os medalutadores. Agora eu fiquei nervoso. Você me decepciona, Ike Denryu. Eu não vou suportar amanhecer isso. E aí? De jeito nenhum. Nem um milhão de anos. Ike, vamos voltar para quebrar. Meta Lutador Espacial X. O Metabi e eu o desafiamos. Queremos uma ciberluta. Vamos vencer e vamos para o campeonato mundial. Ike, isso é loucura. Não, filho, faça o que tiver que fazer para vencer. Faça o melhor que puder. Obrigado, pai. E se for ao mundial, vamos viajar junto com você. Você só esqueceu uma coisa. Você não tem a menor chance contra mim. É o que nós vamos ver. É. Voltam 20 minutos para finalizar o ranking da ciberluta. Será que o Ike e o Metabi conseguirão ir ao campeonato? Ou será que o Meta Lutador Espacial X os mandará para o espaço? Descubra no próximo episódio de Meta Lutas. Na ciberluta de hoje, Meta Lutas venceu as duas rodadas. Derrotou o Sigaru, Espíritos, Gokuto e Gobaku. Mais metabots, mais força!